Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois erros que são bastante comuns, que eu já vi muitas vezes acontecer com pessoas que estão começando a usar o Lightroom. E são erros que podem demandar um esforço maior para serem resolvidos. Então, o quanto antes a gente conseguir entender algumas questões relacionadas ao funcionamento do programa, melhor para evitar certos erros, como esses dois que eu vou citar nesse vídeo, que como eu falei, já vi várias e várias vezes acontecendo, são erros que podem eventualmente ser resolvidos, mas eventualmente não, podem te dar inclusive prejuízo em termos de arquivos que se perdem e que você não consegue mais encontrar. Então, vale bastante a pena ficar no vídeo até o final, se você está começando a usar o Lightroom, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode te esclarecer algumas dúvidas a respeito do funcionamento básico do Lightroom. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado, se você estiver procurando um curso de Lightroom, que te ajude nesse ponto, a evitar esses erros que eu vou citar aqui, a evitar muitos outros erros, que te ajude a construir um fluxo de trabalho consistente do início ao fim, da importação e exportação das fotos. Um curso 100% online, que já conta hoje com mais de 100 aulas, tem 7 dias de garantia. Dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a página do curso, para você poder conhecer um pouquinho mais do nosso curso Lightroom Classic Total. Dito isso, então, vamos ver os dois erros que os iniciantes cometem no Lightroom e que podem e devem ser evitados. Pessoal, estou passando aqui, antes do vídeo começar, só para dar um recado. Depois que a gente gravou e editou o vídeo, a gente percebeu que o material ficou muito longo. Então, a gente decidiu dividir esse vídeo em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai mostrar um desses erros muito comuns, que são cometidos muito frequentemente por quem está começando no Lightroom. E na segunda parte, no próximo vídeo, a gente vai mostrar o segundo erro bastante cometido por iniciantes no Lightroom. Então, o vídeo tem duas partes. Então, se você assistir esse e gostar, assiste o segundo vídeo, porque vai complementar as informações que estão aqui nesse primeiro vídeo. Esse segundo vídeo vai ser subido rapidamente para o YouTube, então você logo vai ter a continuação desse primeiro vídeo. É só um recadinho para você entender por que a gente não fala sobre o segundo erro aqui nesse vídeo. Vai estar na segunda parte do vídeo, daqui a um ou dois dias, lá no YouTube. Eu já estou aqui com o catálogo do Lightroom aberto e nesse catálogo eu tenho apenas seis fotos importadas, veja, duas pastinhas, uma pastinha com as fotos da Bruna, três fotos, e outra pastinha com três fotos da Laura. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer para evitar alguns erros no Lightroom é o que é importação. E talvez essa seja a maior falha quando a gente aprende o Lightroom sozinho na internet. A gente pula essa primeira etapa, que é a etapa mais conceitual, a etapa mais básica do funcionamento, do conhecimento sobre o funcionamento do programa, para atuar lá na parte da edição das fotos, que é o que é mais divertido de fato no programa. Mas esse conhecimento de catálogo e importação é fundamental, porque sem ele os erros acabam acontecendo e acabam se sucedendo e a gente começa a ter problema, começa a perder tempo tentando resolver esses erros, esses problemas. E, como a gente vai ver, alguns problemas não podem ser solucionados e vão causar prejuízos de fato para a gente. Então o primeiro ponto é entender o que é importação. Eu já importei algumas fotos para esse catálogo, mas efetivamente o que eu fiz durante a importação? Importação no Lightroom pode dar uma conotação errada, porque a palavra importar significa colocar para dentro. E no Lightroom a gente não coloca para dentro do Lightroom fotos. Ao importar, o que a gente está fazendo é escrevendo os metadados das imagens no catálogo do Lightroom. Que é uma grande base de dados. Então, ao importar, fundamentalmente, a gente pega os metadados das fotos que a gente está importando e escreve no catálogo, ou linka ao catálogo, ou cria uma ligação entre esses metadados e o catálogo. Porque o catálogo do Lightroom tem basicamente duas funções, ele é a própria interface do programa, quando a gente abre o catálogo a gente está abrindo o programa, mas é principalmente uma grande base de dados aonde esses metadados são escritos. E o que são metadados? Metadados são todas as informações sobre a imagem. A fotografia digital, ela é construída a partir de informações. Essas informações, quando a foto foi feita, que equipamento a foto foi feita, que cores estão presentes naquela foto, resolução da foto, tamanho da foto, o lugar onde a foto está armazenada no meu computador, tudo isso é metadado. Então, essas informações, elas são armazenadas no catálogo do Lightroom no momento da importação. E, fundamentalmente, é isso que acontece durante a importação. Então, quando a gente fala, eu vou importar uma foto para o Lightroom, a primeira noção que vem à cabeça é de que eu estou pegando uma foto e colocando dentro do Lightroom, ou colocando dentro do catálogo do Lightroom. E isso, definitivamente, não acontece. Dentro do catálogo, não há fotos. Dentro do catálogo, há apenas metadados das fotos. Então, quando, por exemplo, eu abro uma foto como essa e vejo a imagem, eu não estou vendo a imagem original. O que eu vejo na interface do Lightroom é uma representação da imagem original que é construída a partir dos metadados que foram escritos no catálogo no momento da importação. Isso é muito fácil provar se eu, por exemplo, converter essa foto para preto e branco. Eu vou pressionar a tecla V no teclado e a foto fica preto e branco. Eu estou vendo a foto aqui na interface do programa preto e branco. Mas se eu for até a foto original, veja, vou minimizar aqui o Lightroom, e essas fotos estão dentro dessa pasta, na pastinha da Laura. Veja, a foto original da Laura é essa aqui. Ela não está em preto e branco. Então, lá no Lightroom, eu não trabalho sobre as fotos, porque no Lightroom não existem fotos. Existem representações dessas fotos. A gente pode chamar de miniatura, a gente pode chamar de visualização, mas o fato é que não são as fotos. Então, dentro do Lightroom não tem foto. E esse é um erro muito importante, porque quem está começando acha que está colocando as fotos dentro do catálogo. E, de fato, não está. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte. Vamos imaginar que, por um determinado motivo, eu tenha que formatar esse computador. Ou vamos imaginar que, por um motivo qualquer, eu tenha que jogar fora essa pastinha da Laura, ou mudar o lugar de onde ela está armazenada. Então, se eu pegar essa pastinha da Laura e jogar fora, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção mover para o lixo. E aqui eu estou simulando realmente a exclusão da pasta, a formatação do meu computador, ou simplesmente ter tirado a pasta de um diretório e colocado em outro. Olha o que acontece aqui no Lightroom. O Lightroom perde a relação que ele tinha com essa pasta. E aqui no subpainel de pastas do módulo da biblioteca aparece um sinalzinho de interrogação dizendo que essa pasta já não pode mais ser localizada. Por quê? Porque no momento da importação nós criamos um vínculo entre esses metadados e o catálogo, ou escrevemos os metadados no catálogo, e agora, no momento em que eu excluí a pasta, esse vínculo, esse link foi rompido. E o Lightroom não sabe mais o que aconteceu com essas fotos. E se eu olhar para cada uma das fotos, veja só no módulo da biblioteca, eu estou olhando aqui no modo de grade. A gente percebe que em cima da foto existe uma exclamação. Essa exclamação indica que essa foto está ausente, que essa foto não está mais aonde ela deveria estar. Por quê? No nosso caso aqui, eu simplesmente joguei a pastinha toda para o lixo. E se eu tentar levar essa foto para o módulo da revelação, o que acontece é que o Lightroom avisa isso, que o arquivo não pode ser encontrado, e o módulo da revelação não está disponível para mim. Eu não consigo trabalhar com essa foto. Porque o link entre o arquivo original e o catálogo do Lightroom, onde estão os metadados, foi rompido. Eu não tenho mais como trabalhar com essa foto. ainda que eu esteja vendo a imagem na interface do programa. Por quê? Porque o que eu vejo na interface do programa não é a foto. É uma miniatura, uma visualização, uma representação daquela foto. Então, esse é o primeiro ponto. As fotos, ao serem importadas para o Lightroom, não entram no Lightroom. O que acontece é que os metadados são escritos no catálogo. Para resolver isso aqui, na situação em que a gente está nesse momento, nessa simulação que eu fiz, é muito fácil. Vou voltar aqui para a biblioteca só para a gente ver. Olha só. Laura tem uma interrogação aqui na pastinha. Vamos tirar aqui só para a gente enxergar o que eu vou fazer. Vou abrir a minha lixeira. Está aqui a minha lixeira. Vou achar a pastinha da Laura, que está aqui. E vou jogar lá para dentro daquela pasta, aonde ela estava originalmente. Vamos fechar aqui a lixeira. E veja que no momento em que eu jogo a pastinha lá para aquela pasta, onde ela estava originalmente, aquela interrogação desaparece aqui do subpanel pastas, sobre a pastinha da Laura. E se eu quiser ir para a revelação agora, eu consigo ajustar a foto sem problema nenhum. Então, ao reposicionar, recolocar a pasta que foi excluída no seu local original, aonde ela estava no momento da importação, eu estabeleço de volta esse link. Eu relinco os metadados com o catálogo. Aqui foi fácil resolver, porque eu sabia onde a pasta estava. Mas você imagina uma situação em que você, como eu disse anteriormente, formata o seu computador. Ou, eventualmente, você tira a pasta de um lugar, coloca em outro, e você não sabe mais onde você colocou essa pasta. Se você formatar o seu computador, não tem jeito. Você perdeu aquelas fotos e você não consegue mais trabalhar com elas aqui no Lightroom. Se a foto ainda estiver perdida no seu computador, você ainda tem uma chance de procurar todos os diretórios do seu computador e localizar essas fotos e colocá-la no lugar original de volta. Só que isso, obviamente, dá trabalho, demanda tempo, e certamente vai causar aí uma preocupação, um estresse aí no seu dia a dia. Então, é muito importante isso, a gente compreender o que é a importação. A importação é, fundamentalmente, ligar os metadados das fotos ao catálogo do Lightroom. Você pode fazer outras coisas durante a importação e a gente vai ver aqui. Mas, fundamentalmente, é isso. Então, eu vou fazer outra importação. Eu vou lá no módulo da biblioteca e vou clicar no botão Importar, poderia usar o atalho Ctrl-Shift-I, e vou aqui na minha mesa achar essa pastinha que contém mais três fotos. E aqui, a gente tem que decidir, na janela de importação, a gente tem que decidir um modo de importação. A gente tem, basicamente, três modos de importação, copiar, mover ou adicionar, e cada um desses módulos, eles fazem, fundamentalmente, na sua base, a mesma coisa, escrever metadados no catálogo. Mas, além disso, eles podem acrescentar outras etapas ao processo de importação. Por isso que é muito importante você decidir qual método de importação que você vai utilizar para que você também não tenha problema em relação a isso. No modo adicionar, a única coisa que acontece, basicamente, é isso. Os metadados das fotos são escritas no catálogo do Lightroom. No método mover, as fotos são movidas do local aonde elas estão, nesse momento, e são guardadas, armazenadas, salvos, em outro lugar. Assim como no método copiar. As fotos são copiadas, e as cópias dessas fotos vão para outro lugar. Então, se você escolher a opção mover ou copiar, necessariamente você precisa definir um destino para essas fotos. E esse é um outro erro bastante importante. As pessoas utilizam o método mover ou o método copiar, e não se preocupam, ou não se dão conta, de que é necessário definir um destino para essas fotos. É muito importante que você diga para o Lightroom que, ao importar, além de escrever os metadados no catálogo, essas fotos precisam ser armazenadas em tal diretório, em tal lugar no meu computador. Porque só assim você vai saber de fato aonde essas fotos estão, e você não corre o risco, por exemplo, de jogar fora, deletar fotos acidentalmente. Então, se a gente escolher mover, eu preciso definir um destino para essas fotos. E no meu caso aqui, eu vou escolher como destino a pastinha aonde estão aquelas fotos que eu já havia importado anteriormente. A gente pode fazer isso de duas maneiras. A gente pode fazer isso aqui, nesse subpainel destino, ou então a gente pode fazer aqui em cima, nessa área acima do painel direito da janela da importação. Eu vou fazer aqui primeiro, só porque visualmente me parece um pouquinho mais simples de entender. Eu vou clicar nessas duas setinhas, e vou escolher outro destino. Abre uma janela do meu finder, do meu navegador de arquivos, e eu vou navegar até onde eu quero que essas fotos sejam, para onde eu quero que essas fotos sejam movidas. No meu caso, é na mesa, e eu estou na pastinha, fotos, vídeos, erros. Então eu quero que essas fotos sejam movidas para essa pasta. Vou clicar em escolher, e essa informação vai ser mostrada aqui em cima, e aqui embaixo, no destino, a mesma coisa. Olha, fotos, vídeos, erros, e ele está organizando essas fotos por data. Então, além de escolher o diretório aonde essas fotos serão salvas, você pode definir um tipo de organização. E o tipo de organização, você vai escolher aqui, olha, logo na primeira área do subpainel de destino. Então eu quero organizar por data, por pastas originais, ou em uma pasta. A minha escolha agora é em uma pasta. Eu não quero que ele organize isso por data. Eu quero que ele coloque isso em uma pasta, e eu vou marcar essa opção na subpasta, para que eu possa dar um nome para essa pasta, em que as fotos serão guardadas. E eu vou chamar aqui de Edna e Marco Túlio, que é o nome do casal. Então, feito isso, eu defino o destino para onde as fotos serão movidas. As fotos vão sair da pastinha onde elas estavam, e vão ser salvas em outro diretório, em outro lugar. Veja só. As fotos originais, elas estão aqui, olha. Edna e Marco Túlio, eu tenho três fotos, que são essas três fotos aqui. Agora, quando eu clicar em importar, a gente vai ver essas fotos sendo movidas. Veja só. Importar. Aqui a barra de progresso. Dentro da pasta fotos, vídeos, erros, que era aquela pasta onde estavam as fotos que já haviam sido importadas para o Lightroom inicialmente, eu tenho uma pasta Edna e Marco Túlio, e aqui eu tenho três fotos. A pasta original, que estava na minha área de trabalho, Edna e Marco Túlio, olha só, não tem nenhuma foto. As fotos foram movidas. O Lightroom tirou as fotos de um lugar e colocou em outro. Ao mesmo tempo, em que escrevia os metadados dessas fotos no catálogo do Lightroom. Agora, o Lightroom sabe que essas fotos estão em tal lugar. O mesmo acontece com a opção, o modo de importação, copiar. Vou de novo abrir a janela de importação, clico em importar, o atalho é Ctrl Shift I, o Command Shift I, e escolho o modo de importação, copiar. E aqui à esquerda, eu vou achar a pastinha que eu quero importar. E agora, nesse caso, é a pasta do Gabriel, das fotos do Gabriel. Mais uma vez, são três fotos, o modo de importação vai ser copiar, e quando a gente utiliza o modo de importação copiar, a gente também precisa definir um destino. Por quê? Ao copiar uma foto, a cópia dessa foto vai para algum lugar, para algum diretório, e eu preciso definir esse diretório. Então, vou começar aqui em cima, porque visualmente eu acho mais interessante. Vou clicar aqui, e vou escolher outro destino. Mais uma vez, a gente pode navegar até a pasta que a gente quer, e nesse caso, como a gente já havia feito a última importação para o mesmo lugar que me interessa, que é fotos, vídeo, erros, eu vou deixar aqui, vou clicar em escolher, e aqui embaixo, no subpainel destino, ele vai me mostrar como essa importação vai ser feita. A importação vai ser feita para a pasta fotos, vídeos, erros, e a organização vai ser em uma pasta. Eu não quero organizar nem por data, nem na pasta original. Eu vou criar uma pasta, vou marcar aqui na subpasta, vou chamar aqui de Gabriel, o nome dessa pasta. A organização, então, vai ser em uma pasta, como eu havia falado, e agora eu vou clicar em importar. Veja só, as fotos originais do Gabriel estão aqui, na área de trabalho, tem três fotos, são essas três fotos aqui. Quando eu clicar em importar, na pasta fotos, vídeo, erros, será criada uma nova pasta, chamada Gabriel, com três fotos. Veja só, vou clicar em importar, a barra de progresso continua, e aqui eu tenho Gabriel com três fotos. As fotos originais continuam aqui, na área de trabalho. Veja, Gabriel tem três fotos. Isso por quê? Porque o método de importação, o modo de importação foi copiar. Ou seja, diferente do mover, que tira as fotos de um lugar e coloca em outro, o método de importação copiar, ele copia as fotos, ele gera uma cópia das fotos, que vão para o lugar de destino, que a gente acabou de definir. As fotos originais, elas ficam aonde elas estavam. Isso significa que você precisa dar um destino para essas fotos originais, que pode ser jogar fora, que pode ser virar backup, você precisa resolver o que você vai fazer com essas fotos, porque do contrário, você vai ter duas cópias das mesmas fotos. Uma delas, com seus metadados associados ao catálogo do Lightroom, que é essa que foi importada, e outra delas sem nenhuma utilidade, que nesse momento agora, são as originais. Então, no meu caso específico aqui, eu não vou fazer backup, eu vou jogar fora, vou clicar com o botão direito e mover para o lixo, porque do contrário, eu tenho esses arquivos sem utilidade, ocupando espaço de armazenamento no meu computador. Isso é bastante importante, entender esse processo de importação. Então, ao importar, não importa o método, adicionar, mover ou copiar, o que você está fazendo é escrever os metadados das fotos no catálogo do Lightroom, para que o Lightroom, a partir desses metadados, possa executar todas as ações que a gente deseja. Não há fotos dentro do catálogo. As fotos estão em algum diretório no seu computador que você define no momento da importação. seja pelo método adicionar, seja pelo método copiar, seja pelo método mover. Então, esse é o primeiro ponto, o ponto mais básico e um dos erros mais comuns que eu vejo acontecendo. As pessoas que estão começando a usar o Lightroom não entendem muito bem esse processo de importação, importam, não verificam o modo de importação, o método de importação e nem, eventualmente, o destino para onde essas fotos estão indo. E aí, não sabem, não conseguem se localizar nessas fotos, e acabam, eventualmente, excluindo, deletando fotos que não poderiam ser deletadas. Então, esse é o primeiro erro que você deve evitar no Lightroom. Então, é isso, pessoal. Essa foi a primeira parte do vídeo em que a gente trata desses erros comuns que acontecem com quem está iniciando no uso do Lightroom. A gente falou sobre um dos erros e no próximo vídeo, na segunda parte desse vídeo, na continuação desse vídeo, a gente vai falar sobre o segundo erro. Então, se você gostou desse material, se você curtiu, fica atento para assistir o próximo vídeo que vai subir para o YouTube logo, logo. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente. Isso faz com que o YouTube continue recomendando os vídeos para outras pessoas, o canal cresce e outras pessoas também vão se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. terem ficado até aqui. terem ficado até aqui. Terem ficado até aqui.